Foi aniversário do vô dele, ele foi até a igreja e a gente se conheceu lá. A gente se tornou amigo, há muito tempo nós somos amigos e depois virou namoro, noivado e agora um casamento. Right from the start, I knew that I'd found a home for my heart. Beats, facts, colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall. Watching you stand alone, all of my doubt, suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling don't be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand years and more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every breath, every hour has come to this one step closer. I have died every day waiting for you, darling don't be afraid, I have loved you for a thousand years. I love 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 you for a thousand more One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand more A gente se conheceu na igreja, foi quando foi o aniversário do vô dele, ele foi até a igreja e a gente se conheceu lá. A gente se tornou amigo, há muito tempo nós somos amigos e depois virou namoro, noivado e agora o casamento. Na verdade eu sou meio acanhado, essa parte muitas pessoas não conhecem, né? Mas eu era muito acanhado, eu sempre levava ela com assim, aquele respeito do tipo, não é uma pessoa pra mim, não é uma pessoa assim, né? É, né? Que eu não teria, eu não teria conseguido, né? Alguma coisa, né? Porque eu penso, ela é uma pessoa maravilhosa e tudo mais, né? Eu acho que ela não vai, a gente tem aquela ilusão de que a pessoa não é pra gente, né? Só que eu me surpreendi há alguns tempos, porque parecia que era mesmo e ela mostrou esse interesse e eu fiquei muito mais feliz quando isso se contemplou. E da minha parte foi Amor à Primeira Vista. Primeira vez que eu vi ele eu já me encantei. O primeiro encontro foi num tal de julho de 2019. Pensa num dia frio, eu tava tremendo por ambos e vários motivos. Tava com vergonha, tava ansioso e 3 graus, tava com muito frio. Aí, né? A gente tava numa festa, né? Uma festa de um amigo nosso, um vizinho nosso ali em Motuca. Aí de repente eu falei, vou levar essa donzela pra casa que eu preciso ir embora, é muito tarde, né? Inclusive era quase uma hora, gente, 3 graus. Eu acho que todo mundo de Motuca viveu isso aquele dia, né? Aí eu tentando, né? De alguma forma, me desvencilhar, porque eu tava com muita vergonha, tremendo de frio e vergonha mesmo, né? Essa moça aqui, ela me surpreende com um beijinho roubado dela, 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 dela. Eu que roubei o beijo. Exato. E foi interessante e muito maravilhoso, porque eu sentia algo do tipo, mas tava aqui dentro, eu não conseguia soltar. E a gente tá aqui, nesse instante. Né, mãe? Foi, foi isso. Foi isso aí, é isso aí, viu? É isso aí. Agora faltando 12 dias pro nosso casamento, a ansiedade tá milhão. Eu tô muito feliz com isso tudo. Nunca imaginei viver uma coisa tão gostosa, tão recíproca, tão verdadeira. Tá sendo muito legal mesmo. E ele é o homem que eu escolhi pra mim. Pessoa maravilhosa tá aqui. Todos conhecem, todos sabem como ela é. Muito querida em todos os lugares que vai, principalmente no lugar que mora, né? E pra mim, assim, foi um prêmio maior que Mega Sena, porque é uma pessoa maravilhosa do lado da gente aqui. E eu tô muito feliz, porque finalmente eu encontrei uma pessoa boa e certa. E eu sinto isso também. Muita felicidade, muito prazer. E aí, de brinde, ver uma família maravilhosa ainda. Isso que é o mais legal. É, também ganhei uma família maravilhosa. Era o que faltava pra completar minha vida. Dani, você é o amor da minha vida. A reciprocidade que estamos tendo tá maravilhosa. Eu te amo muito. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava viver tudo o que eu tô vivendo com você. Você é o homem que eu escolhi pra viver todos os dias da minha vida. Que Deus nos abençoe sempre. E eu te amo. Bom, Mar, querida, eu só tenho muito a agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi dada do reencontro, né? Porque isso é uma coisa que você sabe, você tem noção que é uma situação de reencontro. Somos dois espíritos afins. Temos duas afinidades muito grandes um pelo outro. E fico muito feliz de estar compartilhando isso com você. Fico feliz, né? Por sua família maravilhosa. Por sua presença maravilhosa. Te amo muito. Fico muito feliz pelo que está acontecendo com a gente. E a felicidade é recíproca. E é isso que eu gostaria muito que permanecesse. Essa felicidade que a gente tem, esse reencontro que a gente teve de almas afins, de espíritos afins. Que isso perdure, que isso permaneça. E saiba constantemente do seu amor da minha vida. Assim como talvez eu seja o amor da sua vida. E quero muito poder não só compartilhar contigo isso, mas com tantas outras pessoas. E principalmente se for de Deus. Quem sabe, né? A gente ter uma criança para cuidar. Uma responsabilidade dessa. E a gente transmitir essa paz e essa felicidade. Te amo. Que Deus abençoe e proteja e fortaleça. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Amém. Amém.